Achei hoje aqui no Yon, edição especial de Coca-Cola, aniversário de 40 anos O Yon tá lançando essa edição especial aqui ó, da Coca-Cola, com uma base de LED Na garrafa aqui ó, você coloca ela aqui em cima, aí a base, ela não é rotatória Mas ela vai mudando de cores aqui ó, vermelho, roxo, azul, esse azul mais claro aqui, verde e amarelo Não sei se já vem a bateria incluída, e olha só como é que fica Eu achei muito bacana isso aqui cara, e o melhor de tudo é a Coca-Cola de garrafinha, a garrafinha é a melhor Coca-Cola que tem cara O sabor dela é muito gostoso, então bora abrir essa parada aqui Vamos ver como é que tá, som especial De inverno Olha só meu A base já tá aqui Garrafinha também, vamos tirar aqui a base primeiro Mas a delicadeza agora, tomar cuidado Olha Quem é que vai trabalhar? Olha só que legal cara Ah já vem com a bateria já Se ela tá com esse negocinho aqui ó É só remover pra poder utilizar a bateria, então vamos lá Já tirei aqui o plásticozinho Oh especial Deixa eu ver aqui, deixa eu deixar aqui Bacaninha Não fica Agora vai Agora vai Olha só Beleza Vamos tirar aqui então Pra poder ligar Beleza, já tirei aqui ó Já pode ver que o LED Pode ver que o LED já tá ligado aqui ó E é brilhante pra caramba É muito brilhante Olha lá Mudando de cor aí ó Azul Verde Amarelo Vermelho Azul Tá hora Deixa aqui Pera que ele desligou Fica ligado quando aperta isso aqui Ah tá Com o peso da garrafa aqui em cima Ela vai ligando Nice E agora por último e não menos importante Mas o mais gostoso A garrafa em si Aqui ó Na Coca-Cola Olha só Aí ó Bota aqui em cima Tcham Cara Só que o lance é com a garrafa vazia né A graça de tudo é com a garrafa vazia Como ela tá aqui em cima E com a garrafa cheia Não vai dar problema Tenta até bagar a luz aqui pra ver se dá algum Não Nada Mas Eu acho que dá pra ter uma noção De como que vai tá Bonito né Bonito É meu Eu vou botar lá no meu quarto Uma outra coisa que também achei aqui ó Achei bacana filmar É isso aqui ó Os caras já não tem mais criatividade pra inventar o que fazer com esses produtos da Frozen É lenço É lenço É caneca É blusa É o caramba Não tem mais o que inventar E agora a moda da vez é botar o produto aqui nos ovos É Olha o que eles fizeram Botaram um simples adesivozinho Aqui dos personagens do Frozen e tal né Aí a minha filha Minha filha até falou Ah tem um ovo Tem um Olaf aqui Vai ser um Olaf aqui de dentro Não filho Isso não é Kinder Ovo não Aí ó Só isso aqui E eles colocaram um precinho a mais Só por causa desses adesivozinhos E vocês pensando que o japonês é burro Não sabe fazer marketing Olha aí E vocês pensam É quem vai ser o bobo que vai comprar isso Bom Eu comprei Outra coisinha bacana que eu achei Foi esse negocinho aqui ó Na loja de Hyakuen Shop Que que é isso aqui cara Isso aqui eu achei muito útil Porque a gente como abre muita embalagem Tipo saudadinho plástico assim ó Abre Depois não tem como fechar né Mas que você fecha assim e tal Sempre volta Qual é desse lance aí Essa parada Ela é o selador de saco Simples assim E ele funciona a base de calor aqui ó Tem essa paradinha aqui Esse negocinhozinho aqui E quando liga um no outro Ele sela E aí tá aberto aqui Ah eu vou selar agora É assim ó Só encosta ele aqui ó Aqui Aí você vai passando Vai passando ele assim E ele vai selando Ó Eu não sei Ainda não peguei o tempo exato Tem que passar Mas eu vou passando mais ou menos assim Aí ele vai selando Aí ó Selou Tá vendo Aqui ele deixou um pouco aberto Porque eu não passei direito Mas olha aqui ó Onde eu passei ó Ó É como eu te falei Eu não sei o tempo direito né Acabei de comprar Mas ó Ele sela forte ó Na base do calor Na base do calor Se eu fazer direitinho Ele fecha Cara mas é muito bacana isso aqui Eu gostei hein Vai ter um monte de propósito isso aqui Tô pensando em já botar uns action figures aqui em cima já Vai ser da hora Bom enquanto isso A gente pega Vamos colocar essa coca aqui rapidinho no congelador Vai ficar já No jeito Deixar a bichinha aqui já E agora é só esperar ela ficar bem geladinha Pra depois tomar Com esses acompanhamentos maravilhosos Esse Ebicem Essa gostosa aqui Gostosa? Não amor Outra gostosa Aí E esse Ritz aqui São os que são os melhores pra mim É o melhor que tem Aqui ó Como eu falei Mais um bonuzinho Ó Mais produto aqui ó Do Frozen Peguei esse aqui ó É lenço 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 Nossa o meu nome é esse aqui em português? Cara Lenço 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 de pano Papel Tixo Olha lá Não lembro quanto que eu paguei nele Mas só por causa das 10 rendas Estampa Tá 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 Beleza Agora meia hora depois Vamos ver aqui como é que tá essa belezinha Cara Tá muito geladinha Vamos lá Abrir pra ver como é que tá Vamos lá abrir então Cara Garrafa de coca é a melhor que tem cara E agora A melhor parte Ai cara É bom demais Agora sim Garrafa tá terminada Agora a gente vai colocar Em cima do Suporte com LED lá Pra ver como é que fica Caraca Mano Ficou muito lindo Olha isso Ai putz cara Estraguei a tampinha aqui Putz Devia ter amassado ela Conseguiu desamassar Voltar pra lá Ah Que dá um jeito eu acho Deixa aqui Tampadinho assim Ah Depois dá um jeito Caraca Ficou bom hein Deixa eu apagar a luz aqui Pra ver como é que fica Olha só isso Caraca Ficou bom demais Ó Mudando de cor Aí ó Vou pegar tudo aqui ó Nossa Gostei Coca-Cola tá de parabéns nessa Só podia Vender umas garrafas De coca né Que é difícil de encontrar Só assim Nessas promoções De aniversário E tudo É Gostei Bom então é isso aí Por hoje é só É só esse videozinho 2015 tá começando Prometo colocar novos Vídeos no ar Em breve Voltar com o canal E é isso aí Fica atento Que logo logo Vou chegar com mais Novos vídeos aí Com 2015 Esse negócio Vai bombar E aí